E como que chegou o copywriting em tudo isso? Então, o que aconteceu? No escritório de advocacia que eu trabalhava, eu era muito ligada ao marketing, então era de direito criminal, mas eu ficava assim, vocês têm que ir para a internet, vocês têm que captar clientes por lá. E aí, o que acontece? O dono do escritório falou assim, vamos fazer esse curso aqui do Ícaro de Carvalho. Eu falei assim, o curso dele não vai adiantar, porque ele é copywriter, não vai ajudar em nada, gente. Mas aí foi ele me falar do Ícaro que eu comecei a acompanhar. E aí, eu entrando nesse mundo, comecei a acompanhar também a Gabi Viriato, que é outra copy que eu admiro bastante. Gabi Viriato. A de Curitiba? Ela é de Minas Gerais. Ah, não, acho. Que é a copy da Estela Sandebre, sabe? Ela fala de Canva. Acho que eu já vi o perfil, mas agora eu não estou conseguindo remeter a pessoa. Então, mas ela é muito boa. E aí teve um dia que ela repostou a Jéssica. E aí eu comecei... A Jéssica Cabeja. A Jéssica Cabeja. E aí eu comecei a acompanhar a Jéssica, a Gabi. Eu fiquei assim, nossa, a rotina delas é assim, muito leve. E elas são copy. Eu conheci a Jéssica Cabeja por isso. Eu editei copywriting no TikTok. Porque eu adoro TikTok, né? Todo mundo vai ouvir falar de TikTok em todo episódio, porque eu gosto de TikTok e o podcast é meu, eu vou falar que eu amo, é. E aí, ela lá, ela compartilhava a rotina dela. Meu, quando eu cheguei naquele perfil e eu vi uma copywriter brasileira compartilhando a rotina dela, eu saí maratonando todos os vídeos, todos... Aí eu saí dando like e tudo. É muito legal. Eu percebi, nossa, essa pessoa trabalha de casa escrevendo. Como assim? O que eu tinha nessa? Eu quero pra mim. Aí eu pensei assim, ah, vou criar um perfil no Instagram. Porque já que elas começaram assim, vou fazer também. E aí deu a louca. E do nada eu criei o perfil e comecei a falar assim, ai, como converter mais os seus alunos? Você nunca tinha inscrito um alunos. Você nunca tinha inscrito um alunos? Nunca tinha inscrito um alunos. Primeiro eu vou te ensinar como faz. Na hora que você quiser comprar de mim, aí eu aprendo como faço. Aí eu aprendo. Aí eu crio o produto. Aí eu faço, eu me viro depois. Aí eu vim no YouTube e fui criando meus posts lá. Como que eu estudava. E isso começou. Mentira! Mas veio na rotina da Gabi e da Jéssica, que eu pensei, nossa, eu quero pra mim. E hoje você é aluna da Jéssica. Sou aluna da Jéssica, da mentoria. Ai, que legal! E você vendeu nessa leva de posts que você começou a fazer? Só que eu vendi. Mentira! Gente, ela é um case de sucesso, entendeu? Provando que dá certo. Entendi. Olha, eu não julgo muito isso que você tá fazendo. Porque na Fantastique é capaz de acontecer isso se já não aconteceu. De o Vitor chegar e falar assim, vou lançar um produto. Aí ele faz a página de vendas. Ele cria todo o produto. Aí quando sai a venda, a gente vai começar a trabalhar do produto, entendeu? Mas é assim mesmo. Primeiro você cria, né? Aí você vê se vai dar certo. Aí você trabalha depois, se vira. Exatamente. Aí você tava fazendo seus posts lá, os mockups. Acho que não são como é hoje, né? Porque hoje o vídeo dela é lindo, entendeu? Tem uma paleta de cores, ele orna. Mas provando que funciona. As palavras convertiam. Mas era horrível. Nossa, era azul, rosa. E eu já tinha uma cara meio de menininha, ainda tenho. E aí era aquele feed rosa que não passava confiança nenhuma, não transmitia segurança. E aí o cliente chegava lá pra fechar comigo, ele ficava assim, mas tem certeza que você já fez isso? E eu nunca tinha feito. E eu ficava assim, isso pode confiar, mas nem eu confiava. E minha paleta, meu Instagram também não passava isso, então... Então a imagem conta muito, né? Conta, conta demais. Mas aí você tava seguindo eles no gratuito? Ou a empresa chegou a comprar o curso do Ícaro? A empresa comprou um curso, mas não era o do Ícaro. Porque eu falei assim, o Ícaro é copywriter, ele não vai ajudar ainda. Ia te ajudar a vir naquelas? Não. Eles compraram outro? Outro. Que era de marketing? Era de marketing jurídico. Aí eles começaram a investir em mim e tal, mas eu acabei saindo. Porque era direito criminal, porque senão isso aqui é muito pesado. Então... E aí...